Olá, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Então, esse vídeo é uma sequência dos nossos estudos diários e eu vou falar um pouquinho hoje sobre o arpejo. O que é o arpejo? Na verdade, o arpejo é um acorde desmembrado, porque nosso instrumento é melódico, nosso instrumento não consegue tocar três notas simultaneamente. Então, por isso que nós fazemos arpejos e não acordes. Para nós fazermos um acorde, nós precisaríamos de três instrumentos tocando ao mesmo tempo. Então, nós vamos fazer o arpejo. E no caso, o que é o arpejo ou acorde? É o primeiro, o terceiro e o quinto grau. Isso define a tonalidade que você está fazendo. Hoje eu vou fazer um estudo aqui de dó maior mesmo, que serve de base para todas as outras. Porém, eu tenho primeiro pensar... Dó maior eu não tenho nada na armadura. Então, qual que é o primeiro, o terceiro e o quinto grau? Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol, Dó. Isso. Só que eu posso ir até o Mi, posso ir até o Sol, até onde quiser. Então, eu faço devagar, prestando atenção que... Qual a dificuldade do arpejo em relação à escala? Porque a escala você tira uma nota de cada vez e o arpejo você já dá um salto maior no instrumento. Então, o arpejo percorre por situações maiores. Depois eu vou ter o Sol e o Dó. Então, eu vou ter que... E aí, qual a dificuldade muitas das vezes do arpejo? É manter o som. Você manter o mesmo padrão sonoro na diferença dos registros. Então, eu aconselho... Primeira coisa, é... Eu sempre falo e vou sempre voltar a falar. Você já viu meus vídeos sobre como estudar nota longa, sobre como ter uma boa embocadura e entre outras coisas. É tudo uma sequência, tá? Então, isso aqui, se você não tiver feito bem lá suas notas longas, você vai ter problema aqui. Tudo bem? Então, tá. Continuando. O que que acontece? Eu vou ter a nota Dó, que é a minha nota, que o meu instrumento está maior. Então, eu vou soprar essa nota e vou pensar na minha embocadura, no meu fluxo de ar, como está saindo nela. E todas as outras notas, eu vou tocar com essa mesma pressão, com essa mesma embocadura, tá? E eu mantendo o mesmo fluxo de ar. Principalmente no Sol. Por quê? Quando eu vou fazer de Sol para Dó, eu estou fechando todo o meu instrumento ao mesmo tempo. Então, se eu não tiver ar o suficiente para sair a nota, que é onde ele tem que sair, ele vai falhar. Tudo bem? Outra coisa importante é manter a nó, as mãos, muito perto das chaves. Assim, a probabilidade da nota falhar vai ser muito menor. Então, eu faço lento. Subindo e descendo. Se você quiser manter o mesmo padrão da nota longa e das escalas, pode fazer a quatro tempos. Coloque o metrônomo lá. Quatro tempos. Dois tempos. Um tempo. Meio tempo. Tudo bem? Então, isso é o princípio básico para você fazer bem um arpejo. E depois você tem que começar a trabalhar contínuo. No caso, eu vou fazer do Dó até o Mi. E aí, outra coisa muito importante, principalmente quando você estiver na junção, é aquela questão do você cantar. Quando você está cantando, você pode até tocar uma nota e fazer com a boca fechada. E você vai notar aqui. Você está trabalhando isso aqui dentro. Você vai estar levantando a língua e abaixando. Então, quando você estiver soprando e fazendo esse arpejo, é importante que você faça esse mínimo movimento. Aí, o pessoal fala. Ah, ele falou que é para você movimentar. Sim. Conscientemente. Mas não é isso que vai te fazer tocar 100%. Tá? Então, isso é só um detalhe para você pensar. Então, eu vou fazer. Entendeu? Então, essa variação é muito importante. Então, você vai estudar o arpejo. E você pode fazer o arpejo de outras maneiras. Ao invés de só subir e descer. Depois que você subir e descer, eu gravo todas as notas. Você pode começar a fazer ele de quatro em quatro. E aí, você varia da forma que você quiser. O importante é você ter a consciência de quais as notas você está tocando. E aí, você manter a mão próxima. Tá? Eu estou fazendo uma variação simples. Então, você vai achar vários métodos. Que aí vai ter acordes de... Com dominante. Com a... Acordes da dominante. Acordes com sétima maior. Sétima menor. Acordes invertidos. Entre várias coisas. Então, vai existir vários métodos. Que você vai achar esses arpejos. Tá? Então, esse é o básico do arpejo. Que é necessário estudar. Se você prestar atenção. As três últimas aulas que nós fizemos. É a base da música. Toda música é escala. Diatônica. Escala cromática. E arpejo. Se você olhar sempre. Nas músicas. Vai ter um salto. Terça ou quinta. E vai ter notas consecutivas. Notas cromáticas. E assim por diante. Então, essa é a base importante para você estudar. Tudo bem? Espero que tenham gostado. Peço encarecidamente que se inscreva no canal. Que assim me dá mais força. Para poder gravar outros vídeos. Se você gostou, dê um like. E se possível, ative o sininho. Que aí os próximos vídeos você será avisado. Tudo bem? Desde já agradeço. Bons estudos. Um grande abraço.